Bom dia, eu já comecei fazendo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. E hoje era pra ser um vlog. A nossa ideia era fazer vídeos praticamente diários. Então a gente vai começar com um vlog. Primeiro, nós na verdade já estamos, são 10 da manhã do dia. A gente não está em casa, como vocês podem ver, essa não é a nossa casa. A gente veio pra cá pra mostrar um pouquinho até do que a gente faz no nosso trabalho, né? Pra você que sabe, a gente não é só youtuber. E a gente acordou, tomou um cafezinho aqui na varanda e foi malhar. Aqui tem a academia, então deu pra gente dar uma exercitada no corpo. É difícil a minha vida, porque é tipo assim, ó. Eu quero mostrar pra vocês onde é que a gente está. Tipo, é um hotel aqui que é muito legal. Não é nem um hotel, é uns flats pra alugar, né? Que eles permitem pet. Então toda vez que você entra no elevador tem tipo 5 cachorros e 1 ser humano. Pelo menos em média, assim. Fica de frente pro mar, olha que lindo. Tem a beira-mar inteira ali, eu boto no meu celular aqui, né? Ah, meu Deus, vocês vão cair. Nossa, eu sou muito corajosa pra botar 10 mil reais assim, né? Eu confio muito na minha blogueiragem. Tá, a gente alugou esse flash porque a gente veio gravar um novo curso, que é um curso de reforma que a gente falou pra vocês, né? Inclusive no vídeo passado, a gente falou pra vocês no vídeo passado e agora está acontecendo. Depois de tudo isso, né? De preparação, sonho e finalmente estamos tirando essa ideia do papel. Então aqui eu não vou fazer o tour porque realmente está muito bagunçada. Eu ia estar, tipo, ofendendo até o local. Mas, ó, então ali a gente estava com sala e cozinha. E aqui a gente entrou num quarto. O quarto ali tem uma bela vista aqui pro mar também, atrás de mim, ó. Pode não parecer, né? Pra onde a gente está hospedado e tal. Mas a gente veio aqui a trabalho. A gente veio gravar um novo curso. E olha quem veio com a gente. Olá, humanos. Bem-vindos ao vídeo. Alguém pode jogar minha bolinha? Estou aqui uma hora no sofá, aguardando. Vamos assumir, tá, gente? A bagunça. Quem fez a cama hoje que atire a primeira pedra. Pronto, ninguém, né? Quem não fez, deixa o like. Pronto, explodindo de like. Então aqui... Quem não fez, deixa o like. Quem não fez, compartilha. É. Aqui nosso home office, que é a sala. É que tem uma mesinha, tem TV. Ali tem uma mini cozinha, que meio que tem tudo que a gente precisa, né? Pra poucos dias. Fogão, essas coisinhas pra fazer um café rápido. A raçãozinha da cacá, micro-ondas, pra esquentar a comida. Tipo, vem com tudo que você pode, meio que, precisar. Pra uma emergência rápida, né? E preparação de miojos. Obviamente, o layout era outro. A gente alterou tudo pra ficar mais perto aqui do barulhinho do mar. Pra cá, a gente tem um closet. É bem legal. Ele tem uma basezinha alvenaria. Tem um MDF aqui. E tem também um cabideiro, ó. Pra cá, o banheiro é imenso. Só que é interessante, né? Ele não tem porta aqui pro quarto, né? Só tem porta ali pra sala. Aí tem uma pia aqui, também, bem grande. Tem... É isso na chuveira, né? Estamos agora de saída. Nós engenheiros. Esse aqui é Pedro Cruz. Vocês vão conhecer em breve. Esse menino aí, que tá fazendo um curso de reforma. Pessoalista em reforma. Tudo aqui cai em nosso pedaço, mas vamos lá seguir. O hotel aqui é muito fofo, como eu falei, né? Como aceita pet, não é um hotel, né? Um flat, né? Viat coach. E aí, pelo Airbnb. A diária foi, acho que duas diárias, ficou 300 e poucos reais. Mas com a casinha, com a casinha, você não faça a Xixi. Não, com a casinha. Com a casinha, meu Deus do céu. A cachorra mijando no tapete, meu Deus do céu. Olha, eu não sei pra que serve um tapete se não for pra mijar, minha gente. Eu não sei. Gente, que vergonha. Onde é que eu escondo a cachorra agora, gente? Tive que correr ali pra menina mijando aqui. Também que ela parou, né? Quando eu levantei ela e peguei bem na hora. Na hora que eu vi ela andando com o tapete, assim, o meu não. Não. Tá, tá chovendo. Tava linda essa vista aqui ontem. Esse mar é verde turquesa. Pode não estar passando agora, né? Porque é segunda-feira. A gente aproveitou essa piscininha aqui, ó. Dá pra dar umas boas abraçadas. Tem uma academia também bem legal. A gente malhou hoje de manhã. A gente malhou aqui hoje de manhã. Foi top. Bora, Cacá. E não também, Cacá. E não. E o mais legal de tudo, né, gente? É praticamente dentro do oceano, né? Se você pula, você tá dentro. A gente, basicamente, a gente não tá nem num prédio. A gente tá num barco, né? Pra estar tão próximo, assim, dentro do mar, literalmente. Aqui também dá pra ver as pessoas pescando à noite. É lindo. E é isso. Tava aqui fazendo a planilha do Instagram. Ajeitando aqui os textos. Tipo, escrevendo os textos que vão pros posts. Quando de repente eu percebo, estava vendo um tsunami. Um tsunami! Gente, o que é isso? Por que essa caixa azul tá vomitando água no oceano? Pelo amor de Deus. Eu tô muito curiosa. Eu tô tentando me concentrar. Eu não consigo. E é isso! E agora, meus amigos, eu estou na reação. Que eu preciso comprar as roupas que eu vou usar pra gravar. Porque o Fernando também não trouxe. E o problema é... Tem umas muito lindas, assim. Tipo... Só que não é 100%... Ah, não sei. Eu não sei. Esse momento, olha. Ai, meu Deus. Qual que eu mando? É pra ser blusa social. Mas isso aqui é quase um blusa social. É social em algum lugar isso. Chegamos aqui, gente. Num call work. Aqui, ó. É S.R. Castro. É do irmão do Fernando. E é nosso parceiro, né? Em lançamento dos produtos, ó. Então, é a nossa equipe todinha do curso, praticamente. Eu trabalho aqui. Aí, pra cá, tem uma salinha. A gente tá aqui no segundo andar. Tem um... Muito bonito. Tem lá de baixo, ali também. Mais pra baixo é cheio de sala de gente trabalhando. Aí, com a work, é legal que você aluga, né? Uma sala pra poder fazer eventos, dar aula e tal. Um dia... Com sorte, a gente vai estar fazendo aqui. Presencial com vocês. Comenta aí quem iria. Vim aqui pra Fortaleza. Aí, tem os banheiros aqui. E tem um cafezinho ali também. Aí, agora. Pra agarrar, tá ali. E agora eu vou... Agora eu vou me trocar pra começar as gravações e ajeitar tudo, né? Obviamente, eu não me troquei antes por motivos de eu ir sujar tudo. Atualizações. Pegamos uma sala aqui no call work. Essa daqui vai ser a sala que a gente vai ficar porque a TV... A gente gostou mais da altura da TV, do tamanho dela. Achei que vai ficar mais legal fazer o tour aqui da sala. O tour do escritório improvisado. Nosso big office. Ele tem a TV. Porra, parece que tem uma acústica melhorada. Aqui tem um quadro. Aqui é uma textura simples, né? A textura geralmente é mais barata do que a parede lisinha, assim. Então, botaram aqui, né? Pra ter lado. E o melhor. Tem um jardinzinho, olha. Que fofo. Muito, muito, muito cute. Olha essa planta ali. Não é possível que ela seja verdadeira. Será que essa planta é verdadeira? Que espécie exótica é esse aqui que eu tô vendo? 10 aulas de meia hora cada, mais ou menos. Meia hora, 10. 10 vezes 30. É 5 vezes 60. Então é 5 horas. O quê? O watch? E é isso, gente. Acabamos aqui as gravações do primeiro dia. Cadê a equipe? Foi top. Entrega total. Coração, alma, todo mundo. Nossa, tá saindo, gente. Nossa câmera também lutou bravamente. Hoje zero problemas. Parabéns pra câmera. E só começou essa jornada, né? Porque hoje é segunda-feira e são grandes 5 dias aí de gravação. Menino, vai pegar fogo. E é isso. Não se esqueçam de se inscrever também nesse curso, né? Estamos gravando, gente. Um curso de reforma. Então, reforma fácil. Você profissional da área que não sabe reformar, se é o da faculdade despreparada, não tem problema. A gente sabe que, assim mesmo, faculdade não prepara. Mas a gente tá aqui pra te ensinar todo o processo pra você executar uma obra perfeita, com zelo, ter lucro e garantir a satisfação do seu cliente. E você, cliente, pra você nunca mais ser enganado numa reforma. A gente tá aqui pra te dar o conhecimento que você precisa. Todas as verificações de serviços, checklist, passo a passo de uma reforma completa. Pra você chegar do ponto A, que é onde você tá agora, pro ponto B, que é onde você quer chegar no menor caminho possível. Ou seja, otimizando, né? Tempo, dinheiro, de cabeça, tudo. Não perde esse curso. A primeira turma vai estar com a promoção super especial. E eu vou deixar aqui o link, ó, pra você sempre, né? Se inscrever aí. E é isso, né? Muito obrigada por... Por nos escolher. E vai ter mais vlog ainda. Com certeza. É verdade, é verdade. Esse vlog continua. O que você ganha com o curso da reforma fácil. Você é cliente, você vai ganhar comunicação com toda a sua equipe. Você vai ganhar o poder de averiguar os serviços que estão executando pra você. Se eles estão ok, se estão de qualidade. Otimização dos seus custos. Otimização dos retrabalhos. Diminuir, mitigar eles, né? E aumentar a qualidade final do seu produto. Além de, claro, né? Você ver todas as soluções que você vai ter. E você, profissional da área, a gente vai te dar o conhecimento técnico, que muitas vezes a faculdade não aborda de materiais, métodos executivos, de tudo que você precisa saber de uma reforma. Experiências reais, tá? Que o Pedro já tá somando aqui com a gente com mais de oito anos de experiência aí na construção civil, com um monte de reforma aí pra trazer pra vocês os piores erros que todo mundo comete, pra você também não cometer e garantir o seu lucro. A gente também vai te entregar um monte de fichas e ferramentas que vão pegar todo esse conhecimento que você tem e deixar super fácil de você pegar e aplicar eles na prática. Então, com isso, você vai te tornar um destaque no mercado, porque todos os seus clientes vão estar simplesmente amando o seu serviço e super satisfeitos. E com isso, você vai garantir o seu lucro e o seu valor, que a gente considera também importantíssimo. E é isso. Não perca o seu workshop gratuito, que vai acontecer terça-feira às sete horas. Então, arrasta essa tela pra cima e se inscreve, tá? Lindo, que lindo. O lago. Vai, me filma, me filma. Now you go again, you say you want to free. Pós-gravação, pegamos com a casinha que tava com os avós, ficou lá, né? Porque com a orca não aceita dogs. Não sei porquê, gente. Sou super inteligente pra trabalhar. Podia estar lá ajudando os serviços. Continuando o nosso vlog, gente. Chegou aqui em Fortaleza na última sexta. E vocês viram, a gente passou o fim de semana naquele flat super chique, né? Frente-mato. E agora a gente veio pra um que fica aqui no bairro do Papicu. Que é o que a gente ficou. Na verdade, a gente já tá saindo, tá, gente? Mas antes, achei legal mostrar pra vocês onde é que a gente ficou esses dias, ó. Que nem um jardim de inverno. Você entra aqui, ó. Aí tem... É uma mini casa que fica aqui no Papicu, Airbnb também. Eu gostei porque ela é cheia de plantinha. Então deu pra matar um pouco a saudade de casa. Primeiramente foi isso aqui que eu... Fazer o lugar aqui, né? Porque o apartamento é muito apertadinho. E aqui pelo menos tinha um localzinho pra gente brincar com a Cacá, etc. Estão fazendo um mini tour do Airbnb. Aqui estão as plantinhas, a entrada. Deu uma porta de metal. Ali tá a Cacazinha. Oi! Oi, manos! Oi! Aí aqui já estão nossas coisas porque a gente já tá indo embora, né? Tem esse banquinho aqui, que é um baú também. Bem bonitinho. É uma janela. Aí aqui também tem... Eu gostei muito. Tem muito detalhe em macramê. Que agrega muito valor, né? E também, ó, porcelana. Uma jibóia lutando pela própria vida aqui. O básico, né? Tapetinho de Namastê. Aqui tinha um tapete bem peludo. Na verdade, tinha vários tapetes. Aí a gente tirou todos por motivos de Cacá Poodle, né? Cacá Poodle não consegue diferenciar o que é um tapete higiênico do que é um tapete humano. Todos são tapetes higiênicos, como vocês viram no último hotel, né? Todos são tapetes higiênicos. Então a gente ficou aqui de segunda até hoje, sexta. Foram cinco dias. Eu gastei, acho que foi por volta de 350 reais aqui o aluguel. Eu gostei porque tem essa salinha. A gente gravou aqui uns stories. Vocês devem ter visto lá. Seja que é arroba Amanda Alves. Tem uma pintura de aquelas pinturas orgânicas. Eu acho que isso aqui, gente, é algo tão barato da gente fazer e que agrega tanto valor, sabe? Isso aqui virou o ponto principal da casa, né? Não precisou de papel de parede, precisou de nada. A gente já te ensinou a fazer uma pintura parecida no quarto de hóspedes. Explica aqui. Aí também, de novo, ó. O macramê aparecendo mais uma vez aí, agregando valor nas mesinhas. Aproveitou até a própria cortina, ó, pra colocar. Aí tem também aqui cortinas. O próprio pegador, o segurador aqui da cortina também, o macramê. Imagina que deve ter alguém aqui das artes, né? Essas poltronas é legal, ó, porque essa daqui roda. Parece que você tá naquele programa de TV, né? Que você vai virar pro ratinho. Aí tem um puff também, muito fofo. Dois banquinhos, gente, de pinos. O tampo deles é de pinos, ó. E as bases em metalon, né? Aquela coisa que você pode mandar fazer com o serralheiro metalon. E você compra o pinos e coloca em cima. Tem esse revestimento aqui de tijolinho bem destroyed. Achei legal, achei bonito. Esses bricks, vocês tão vendo que como eles, cada um tem um tamanho diferente. Muitas vezes, ó, eles tem até o formato meio não retilíneo. Parece muito disso aqui, né? Dessas pequenas falhas. Então, o revestimento, assim, mais difícil de ser aplicado. É o próprio revestimento que é tortinho mesmo, tá? Tem muito brick que é assim. Esse daqui, eu acho que não é um dos top fabricantes, né? Mas, mesmo assim, é o aspecto final que a gente tem. Quando tá utilizando esses bricks, dificilmente a gente vai conseguir linhas completamente retas. Balcãozinho, né? Essa paranda da cozinha. A cozinha, eu achei até bastante bem equipada. Tem que ter uma mesinha de refeições, né? Pra gente comer ainda, mantendo a ergonomia. É bem pequenininho o apartamento, mas tem tudo. A decoração de limão ali é duvidosa, né? Tem as mães que gostam, tem as mães que não. O clássico paninho de prata aqui. Ó, que fofo! Deixa um like! Ah, e aqui eu achei legal que eles utilizaram aqueles caixotinhos. Tanto pra fazer o suporte de micro-ondas só fixado aí, como aqui pra xicrinha. Um localzinho que você não usa o tempo todo e quer alugar. Poucas modificações você consegue fazer esse local habitável. Pra pessoas aí que estão de passagem, né? Tipo, a gente, essas pias aqui, inclusive, vêm de pronta. Eu tô até com vontade de comprar uma dessa lá pro ateliê, né? Tanto pro ateliê da casa nova. É muito prático, gente. Eu já venho com gaveta, venho com coisa, dá pra guardar equipamento, um monte de coisa. Aí aqui também tem umas decoraçõezinhas japonesas. Tem um nicho, né? De MDF. Aqui tem uma geladeirinha que foi só envelopada, né? Pra parecer novinha e folha. Muito boa. Ajudou aí nas refeições. E pra cá tem o quarto. O quarto, gente, aconteceu um acidente. A gente quebrou a cama. Gente, eu tô contando... Eu nunca imaginei que eu fosse passar por isso na minha vida, né? Eu culpo o Fernando, porque foi o lado dele que quebrou. Então não vamos entrar em detalhes. Mas a gente quebrou aqui a cama, gente, ó. Cês tão vendo esse lado aqui, tá ok? Ela tá descendo pra cá. Mas a gente olhou, gente. Não é culpa não. A cama tá faltando um pé. A cama não aguentou o pé, não. O pé não tem um padrão brasileiro, né? De tamanho. Gente, a cama, gente. A gente quebrou a cama. Ai, meu Deus. É isso. Vai virar uma cama japonesa de chão, né? Mas a gente tava faltando o pé aqui. Não tinha o pé desse lado, entendeu? Aí a bicha simplesmente, ó. Pá. Quebrou ali, né? Enfim. Tem um macramê aqui também. Um local duvidoso pra um espelho. Definitivamente mais estampas do que eu me sinto confortável em olhar em uma só imagem. Muito mais estampas. Mas é isso. Eu acho que se tivesse mantido esse tonzinho de verde, teria ficado melhor. Um azulejinho ali verde, entendeu? De cabeceira, uma madeirinha, um pinos. Às vezes ele dá um resultado mais agradável. Aí aqui a pia ficou externa, porque o banheirinho é muito pequeno. Então eles deixaram a pia aqui fora. E aqui não tem problema nenhum, né? O banheiro que tem que ficar mesmo isolado. Aí aqui tem mais um cenário legal. Que é o cenário que eu tava usando também. Que é outro desenho, outra pintura. Tem um cabeleiro também, graças a Deus. Muito bom, com muito cabide. Trouxe muita blusa social e deixei tudo aqui. E mais uma decoraçãozinha aqui. É isso. Deixa eu levar, na verdade, essas almofadas, porque elas são da sala. Esse aqui é o quarto. Tem TV, mas a gente nem ligou, gente. A TV a gente não usa. A cozinha. E essa daqui é a sala. Ah, nem mostrei, né? Um pendentezinho aromado clássico também. Com uma lâmpada LED retro. Partiu agora a terceira Airbnb, Moesco. Se você acha que nossa vida aqui em Fortaleza acabou, porque a gente já gravou metade do curso, já fez trabalhar a semana inteira. Hora de tirar férias? Não. Vamos trabalhar um pouquinho mais. Você sempre pode estar comprando um galho, né, pro seu cachorro por R$16,90, porque afinal não tem na natureza. Porque é esse galho aqui, ó. Ela gostou, viu? Dá uma arremessada de bolinhas. Ah, na hora de fazer compras, escolhendo aqui meus produtos. Uma na minha vida. Eu não sei qual eu pego. Meu Deus, eu gostei da rosa. Eu gostei da rosa ali também. Tem um monte de opção. Pegamos lá, vai. Cacá, escolhe sua bolinha e vai levá-la agora ao caixa. Não gostou? Ela gostou dessa daí, né, Lara? Deve ser a cara. Essa Lara é seu, você que escolhe. Bora, Cacá, bora? Cadê? Simplesmente não tem estrutura pra uma loja de animais. Eu queria levar todos. Me sinto sem teto Embaixo dos olhos Dos enormes avenidos Eu amo esse laguinho, gente, Que tem dentro dessa loja. Olha que lindo que ele é. Dentro de uma loja, né? Parece o lado de casa. Olha o tamanho da... Então não tem a vaga, né, Lara? Olha que lindo que ele é. Olha que lindo. Terceiro dia de gravação Já aqui no Coor, que agora a gente vai mostrar pra vocês Os bastidores De quem realmente tá por trás e bem-vindo os nossos lançamentos De quando a gente vai fazer os cursos Como é que funciona isso, né? De criar um curso online a partir do seu conhecimento Então, esse curso que a gente tá fazendo É sobre reformas agora Tá participando eu, o Fernando E o Pedro como engenheiros Nós somos os três apresentadores A gente tem o Rafael Castro Da R. Castro Que tá aqui, que é o Marketing e Comunicação Vou apresentar agora Oi, gente! Tô perturbando vocês, usando a imagem não autorizada No vídeo do YouTube, tá? Mas eu tenho certeza que como equipe vocês vão entender E apoiar Olha só, aqui o Felipe Oi, Felipe! E aí, tá trabalhando aqui nas artes No suporte aos alunos E tudo, né? Não é fácil, meus amigos É que tá a Amanda Olha quanta gente por trás, gente Pra fazer o negócio acontecer Design, tá fazendo azar Tá top, hein? Olha que linda Amanda E Fernando mais Pedro Cruz, né? Faltou só o igual, né? Sucesso Dando de spoiler Olha só, do Estela, gente E aqui a Vitória Que tá agora no suporte Sucesso ao aluno, né? E redações Então, meus amigos Se você quer sucesso É com essa pessoa aqui, tá? Ela garante seu sucesso No nosso curso Aí aqui a sala Olha que legal Quadro Decorado também Muito bonito, gente O escritório Parabéns! Tá melhor do que o meu e o Fernando Inclusive, viu? Moderno As mesinhas de metal E é isso, gente Agora a gente vai parar Vai fazer um almoço E... E voltar, né? Ei, dei um tchau aqui pro vlog Tchau! Ó Ela filmou todo mundo É Só faltou tu aparecer no vlog Pelo amor de Deus Bora te apresentar Agora pode ir embora Tá travado, né? Já deu Acabou o tempo de tela E depois de Quatro dias intensos Meus amigos De trabalho Assim, manhã, tarde e noite Andando com esses equipamentos Aqui pra todo lado A gente encerrou Aí a primeira parte Das gravações da aula Desse nosso curso novo De reforma fácil Então a gente espera A participação de você lá Tá? Como nossa aluna Amanhã, terça-feira Sete da noite A gente espera você aqui Pro nosso workshop gratuito, tá? E agora a gente vai Pegar o fim de semana E emendar e trabalhar mais Não é isso, meu povo? Por que não? Valeu, pessoal Não esqueçam de deixar o like Se inscrever no canal Ativar o sininho Gente, eu sei que esse vlog Pode estar um pouco Sem pé nem cabeça, né? Bem-vindos à nossa vida real É isso Bem-vindos ao canal Bem-vindos a... Manda ao vinho E a cacazinha Pirando nesse canal Então, estamos agora Ah, deixamos nossa filha aí nos avós Porque a gente está indo agora Filmar Dois locais Dois locais O Airbnb A gente pegou E canoa quebrada Que são dois containers Que vai ser A nossa experiência De como vai ser morar num container, né? Apesar de que a gente deveria ter feito isso Antes de comprar de fato o container Mas vamos lá, né? É, vai lá de novo Não quer tarde Vamos lá A gente pode ter umas ideias boas Pode ter umas ideias boas E a gente pode aprender muito, né? Com isso Ai, a gente está passando um rio Olha que bonito Para aí Para aí Para aí, vai subir daqui Eu tenho outra chance Eu tenho outra chance Eram duas Estava tudo planejado E ali era só um drama Para... Uau E é isso, né? O mais interessante Que temos aqui a mostrar E a... What mesmo? Eu achei que era um container Tem muitos containers Meu Deus É uma vila É uma vila, Fernanda Vila container Que legal E esse daqui Foi o nosso destino final Esse aqui são spoilers Do próximo vídeo Onde a gente vai mostrar Nossa, casa nova em container Gente, um tutão A casa nova em container E é isso Inscrevam-se no canal Não deixem de ativar o sininho Para não perder nenhum vídeo O vídeo vai acabar por aqui Mas o próximo vídeo A gente vai fazer um tour completo Pela nossa casa nova em container Que eu estou dando os spoilers E sigam a gente também Lá no Instagram Porque lá a gente faz Conteúdo diário, tá? Então Arroba Amanda Alves 5 underlines no final E não esquece Amanhã Coloca o cronômetro Cronômetro Coloca o alarme E aí 7 da noite Encontra com a gente, tá? Se inscreve aí no link Estamos te esperando E aí E aí E aí